Eu sei quem eu sou Pois um dia Cristo me resgatou As coisas velhas ficaram pra trás E delas já não me lembro mais Tudo novo se fez, tudo novo se fez Para aqueles que estão em Cristo Jesus Tudo novo se fez, tudo novo se fez Para aqueles que estão em Cristo Jesus Sai do chão! Oh, 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 oh Eu sei quem eu sou Pois um dia Cristo me resgatou As coisas velhas ficaram pra trás E delas já não me lembro mais Vou cantar e vou celebrar E vou viver a vida, a vida de Jesus Vou dançar e me alegrar Vou desfrutar da herança que recebi Vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sai do chão! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem algum filho de Deus aqui neste lugar? Oh, 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 oh Só os filhos de Deus Dá um grito bem alto Oh, 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 oh Sai do chão comigo! Vai! Sou filho de Deus Ninguém pode roubar isso de mim Sou filho de Deus Uma nova vida eu recebi Sou filho de Deus O que, igreja? Ninguém pode roubar isso de mim Ninguém pode roubar isso de mim Sou filho de Deus Uma nova vida eu recebi Oh, 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 oh Sai do chão! Oh, 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 oh Faça barulho pro Senhor Só quem é filho de Deus